Vamos tentar desatolar uma reta com o escavadeiro aí, que meu amigo dá uma cena, vamos ver o que vai dar. Aí está o bichinho na estragadeirinha, é dele que é dele, vamos ver o que vai dar. E aí, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver.